Que bom que você está ligado com a gente aqui na Boas Novas O nosso culto de adoração a Deus já vai começar Mas antes a gente vai conhecer a nossa convidada Coisa de mulher, né? O Voz Mulher E nós começamos sempre saudando cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus Quem sabe até você já ouviu isso e pensou Nossa, o que é isso? As pessoas dizendo a paz e tal Por quê? É porque Jesus dizia Onde ele chegava, inclusive num dado momento específico Ele falou quando ele enviou os discípulos em pares Em diferentes lugares para compartilhar o evangelho Ele disse, olha, quando você chega numa casa, numa cidade Deseja paz Cumprimentos com a paz Se aquela pessoa receber a paz Ai que bom, ela recebeu para a vida dela Mas se ela disser eu não, ela disser ela de paz Eu não quero isso não E ela rejeitar a paz Não vai estar desperdiçado não A paz vai voltar para você Para a pessoa que desejou Então a gente deseja a paz Às vezes a pessoa não entende Mas o meu conselho para você Diga a paz Receba a paz E me deseje paz de volta A paz do Senhor Não são só palavras jogadas ao vento É efetivamente algo que Cristo nos ensinou Porque ele nos deixa uma paz Que o mundo não pode dar A paz que ele dá é uma paz diferenciada Que prazer receber hoje aqui Paola Carla Lembrando que todo mundo que participar do programa Pedido de oração Ligando, mandando zap Falando, comentando alguma coisa Até mesmo divulgando Mas o principal das nossas Algum evento, alguma coisa O principal são pessoas realmente compartilhando necessidade de pedir oração Alguém vai levar o CD Tá lindo Tá maravilhoso Vai para algum lugar do Brasil Paula, bem-vinda Tudo bem contigo? Oh, pastora, tudo bem É um prazer estar aqui conhecer a senhora Primeira vez aqui no Voz Mulher E eu estou honrada em estar aqui com a senhora Prazer é meu Tenho certeza O prazer é nosso Amém A Boa Nova está aqui Levando a palavra O conteúdo abençoado Que estão por cada espectador E como é bom ter pessoas Que querem Tem esse conteúdo Tem essa unção Tem os dons sobre a vida Você canta desde pequena Desde pequena, pastora Então, a minha família É uma família de músicos levitas na casa do Senhor E meus pais já participaram de bandas Foi criada na igreja Isso, meus pais já participaram de bandas muito conhecidas na nossa região Então, eu cresci nesse meio musical Com cinco anos de idade Minha mãe começou a me ensinar teclado E aí, não tem jeito, né? Como é que vai tocar pra ela? Acho que vai deixar ela tocar Vai tocar sim, pastora E aí, com 13 anos de idade Eu comecei a ministrar na igreja Antes eu ficava assim No back vocal Eu tocava Mas aí, eu acho que o Senhor Selou o meu ministério com 13 anos de idade Foi quando eu comecei a ministrar Realmente Entendi Não, eu acho lindo Você é nova Você é jovem Já é casada Sou Mas enfim Como é o nome do seu esposo? Renato Renato Isso mesmo Renato Mas vocês ainda não têm filhos Ainda não Ainda não Mas assim, eu observo que Há um desejo muito grande De pessoas Claro, cada um desenvolveu o seu dom Mas cantar parece ser um dom favorito Todo mundo gosta de cantar E a gente sabe que tem Deus não dá o mesmo dom pra todo mundo Não, e isso é que é a beleza da obra de Cristo Isso, isso Mas uma coisa é certa Mesmo que seja cantar A única forma de você desenvolver o dom que Deus te deu É usando Com certeza Isso aí, a Seara é grande, né? Então tem muito o que fazer E por exemplo, alguém olha pra você Mas não sabe que o seu trabalho O investimento que foi feito em você Começou lá atrás, lá cedo Devido, né? Então à medida que a pessoa usa Ela vai desenvolvendo Bem, gente, nós estamos aqui Já já a gente vai dar uma voltinha pelo Brasil Ver o que que tá acontecendo O que que Deus tá fazendo na vida de mulheres Mas antes da gente terminar aqui Paola Um sonho O que que é algo que você acalenta no teu coração Que você olha pra igreja Ou então olha pro teu ministério Pra aquilo que Deus tem te dado E você ainda deseja, sonha fazer Um sonho Eu tenho pedido isso muito a Deus Não sei se é uma realidade Em todo lugar do Brasil Mas as igrejas Onde eu tenho ministrado Eu tenho percebido Que falta um pouco mais Do avivamento E eu tenho pedido por avivamento Do Senhor Que o Senhor queime o nosso coração De paixão por Ele Esse é o meu sonho E ser usada por Ele Pra trazer isso às igrejas Amém Bem, historicamente Naquilo que eu tenho visto na minha vida A gente não pode colocar receita não Mas a gente pode aprender Olhando pros momentos Em que hoje o avivamento E a gente sabe que o avivamento Realmente é o mover do Espírito de Deus Mas muitas vezes também A gente vê ele associado Por exemplo A mais busca da palavra Quando a gente mergulha realmente na palavra Quando pessoas buscam Deus Buscam Às vezes a gente Essa palavra Infelizmente Hoje tem uma conotação negativa Que é buscar santidade Santidade está mais perto de Deus Vai vir avivamento Outra coisa que geralmente Promove avivamento É unidade Com certeza Até porque o avivamento Não é uma coisa que acontece Só em um determinado lugar O avivamento é algo incomum O sopro de Deus Isso aí E a unidade Quando o povo de Deus se junta Quando caem as barreiras Às vezes isso é até resultado do avivamento Mas geralmente Se a gente olhar historicamente Ele precede Então quando pessoas começam a deixar As suas diferenças um pouco de lado E dizer não Vamos andar juntos Vamos trabalhar juntos Para Deus Deus ordena a bênção E ali vem coisa boa Bem Para participar do nosso programa Nós vamos agora dar um pulinho Para ver o que vai acontecer O que está acontecendo Em Belém do Pará É o congresso da Escola Bíblica Dominical Um momento lindo E muito importante da igreja E já já a gente volta com o culto O Congresso Nacional de Educação Cristã E Escola Dominical de 2017 Trouxe ao público palestras, informações E novidades a respeito da educação cristã Com o centenário centro de convenções lotado Milhares de pessoas tiveram a chance De aprender mais de Deus As Olimpíadas Teológicas Foram a oportunidade de expressar em palavras A importância da Escola Dominical As novidades deste ano foram muitas Pastor Jailson trouxe dicas para quem fará a redação do Enem Temas como a violência infantil e a ideologia de gênero foram tratados E como a igreja deve cuidar desses assuntos Pastor Gerson de São José dos Campos Trouxe as características do educador cristão A hermenêutica foi abordada pelo pastor Benjamim Quantos aqui de vocês já ouviram falar Que a Bíblia tem resposta para tudo? Grupos de todo o Brasil levarão para suas cidades Os ensinamentos do Congresso As 100 melhores histórias empolgantes Escritas durante as Olimpíadas Teológicas de 2016 Foram reunidas no livro de crônicas da Escola Dominical Cantem conosco É uma canção amada 291 da Arpa Cristã Rude Cruz Rude Cruz Se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca E eu aqui com Jesus A vergonha e da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória hei de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa Troca 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 Aleluia Aleluia Levarei E olha gente Vai ter cruz, viu? Mas a gente vai trocar essa cruz Por uma coroa Eu vou Eu não sei quais são os pontos que os outros tem Vem pra cá comigo Paula Já já Fica aqui do meu ladinho Que você vai já continuar ministrando Olha só Pode continuar ligando Por mais que a gente ainda não lê nesse programa Porque vai chegando, não é verdade Mas cada pedido de oração Que é compartilhado com a gente aqui no Voz Mulher A gente lê, a gente ora E a gente apresenta ao Senhor depois também Com mulheres Da missão com mulheres Do círculo de oração Que é aquele muito especial de mulheres Que oram, não é verdade? Ao nosso Deus Temos aqui hoje a Fabiana Boa noite Eu preciso de oração por todas as áreas da minha vida Não sei o que acontece Mas não tenho sucesso em nada Fabiana Você buscou ajuda no lugar certo Ninguém é completamente bem sucedido em tudo Mas também ninguém é completo mal sucedido em tudo E Deus, de alguma forma Que às vezes a gente não percebe e vê Ele nos sustenta E Ele nos abençoa E nós estamos aqui Eu estou aqui A Paola está aqui Milhares de mulheres que assistem Mas também que oram Pelos pedidos que aqui chegam Nós vamos orar por você Pro Senhor fortalecer a sua fé De modo que você Seja fortalecida Tenha ânimo E consiga ver Também as bênçãos do Senhor Essa mensagem Vem pelo Zap Ela vem do Márcio Aliás, vem da Sueli Pessoa oração Para que Deus abra uma porta de emprego Para o meu esposo O nome dele é Márcio Fernandes E o meu é Sueli Vamos sim Com certeza Sueli Orar por você E o Pastor Alex Eu sou o Pastor Alex Peço oração por minha esposa Que está sendo atacada em seu trabalho Já estão fazendo isso Mas eu já estou orando Mas queria pedir a amada irmã Esse reforço Com certeza Pastor Alex Nós vamos apresentar A sua esposa em oração Nós vamos agora Abrir o coração Porque a ministração da palavra Vai continuar em louvor Através da Paola Vamos ver que resposta Que Deus já tem para isso daqui Para o pedido que você está fazendo aí E já já nós vamos Refletir junto na palavra Embora eu tenha Sim, sim Embora eu seja Tudo que construir O especial está em ti O essencial está em ti O essencial habita em ti E é isso que me torna feliz Feliz Os sonhos não morrem Mesmo que eu adormeça Então sempre são os meios Para que eles aconteçam Vou te dar o meu coração Vou te dar o meu coração Para viver na tua dimensão Não fui gerado para sonhar Em vão Vem substituir Os sonhos guardados no peito Só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir Vem substituir Sonhos guardados no peito Só o Senhor tem o meu coração Só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir Vem substituir Os planos que a vida Traçou do seu jeito Somente os seus São os perfeitos Vem substituir O Senhor tem o meu coração Senhor te dou um todo Direito Interessante que Deus tem planos Mas eles são cumpridos na nossa vida Quando nós queremos E olha que Deus é Deus Mas Ele nos fez com livre arbítrio E nós temos sim o direito de rejeitar Deus Eu não te quero Deus Eu não quero teu plano Não quero saber de ti E o triste dessa história É que quando nós tomamos esse caminho É Por um tempo até Tudo pode ir muito bem Mas a gente vai Porque a vida é assim Quem serve a Deus E quem não serve O sol A chuva Cai sobre ambos Então vai vir o dia da tempestade Vai vir o dia da luta E via de regra Essa pessoa que não Não aceitou o plano de Deus Não quis o plano de Deus Quando vem esse dia da tempestade Ela culpa a Deus É Se Deus fosse Deus Onde é que está Deus? Se existisse Deus Isso não estava acontecendo comigo Deus existe querido Mas você não quis saber dele E agora quando as coisas não vão do jeito que você quer A culpa é dele? Claro que não Mas hoje ainda é dia oportuno Se Deus fosse igual a mim e você E você E você Porque a gente é assim Se alguém não quer a coisa do nosso jeito Depois dá errado e a pessoa nos procura Ele bota a mão na cintura E fala Agora Agora você vem Mas Deus não é assim Ele está te esperando De braços abertos Então se você está nessa posição Em que você até está de mal com Deus Por assim dizer Ah Deus se esqueceu de mim Não, lembre-se Seja sincero Você esqueceu dele Admita isso Volte lá e diga Deus É mesmo Eu escolhi andar pelo meu caminho E eu estou te culpando Me desculpa Me ajuda a consertar isso aqui E quer saber? Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Hoje nós vamos refletir Sobre É Eu até vou usar como tema da mensagem Um personagem muito conhecido da Bíblia Se nós formos hoje por exemplo A Jerusalém Tem rua Tem prédio Tem monumento Tem hotel Tem prédio público Tem N lugares Tem montes O monte Sião O monte de Davi Lugares Que fazem referência A figura histórica Que foi o rei Davi em Israel Foi considerado o maior rei de Israel E ele foi colocado lá A gente sabe pelo próprio Deus E ele é uma figura Digamos Quando a gente olha para Davi O próprio Cristo é chamado O filho Não filho diretamente Mas na linguagem Da Bíblia Isso quer dizer O descendente A raiz A raiz De Gessé Que era o pai de Davi A raiz de Davi E Davi Preconizou Ele foi digamos assim O personagem De muitas histórias Muito interessantes A primeira Das quais Provavelmente É uma das mais conhecidas Inclusive ainda hoje Muitas pessoas usam O nome dele E fazem menção ao fato Como se fosse Um fato mítico Da mitologia Ou da história Das batalhas Não entendendo na verdade Que se trata de uma história Narrada na Bíblia Quando se fala Ah, Davi e Golias Sempre lembrando Que Davi É o fraquinho E Golias Era um gigante Então o natural Seria que o gigante Dizimasse Acabasse com Davi Mas a gente sabe Que foi Davi Que matou Golias Essa história É uma história E história Com a H Narrada na Bíblia No profeta No primeiro livro Do profeta Samuel No capítulo 17 O capítulo 16 É aquele capítulo Em que Deus envia Quem escreveu Quem narrou Quem registrou Foi o próprio Samuel Deus envia O profeta Samuel Lá A cidade A Belém Da Judéia A cidade Onde Davi morava E Pra ungir Um novo rei Pra Israel E Ele fala Vá a casa de Gessé Que eu vou ungir Um dos filhos dele E Todos os filhos De Gessé Passam pela frente De Samuel Quando Samuel viu O primeiro filho Ele abre Que é o mais velho Nossa Ele fica encantado Um guerreiro Um homem formado Dava pra ver né Que ele tinha todas as características Que você gostaria de ver num rei Mas Deus falou Não, não é ele não Samuel E falou assim ainda Não se deixe enganar pela aparência Porque o homem As pessoas Os homens Olham pra aparência Mas eu olho para o coração E foi passando E foi passando Um por um Até que Os que estavam lá Já tinham passado todos Samuel falou Ué, acabou? Porque Ele achava Cada um que ele via Ele achava Ah, é esse, é esse E Deus dizia Não, não é esse Não foi esse que eu escolhi E Gessé falou Não, tem um Caçulinha Mas pô Ele tá lá guardando as ovelhas no campo Eu nem considerei Manda buscar Ninguém vai comer Enquanto ele não chegar E quando Davi chegou Ele era ainda um rapaz Bem dizer assim Um menino Devia ter aí seus Quinze anos de idade Pela cronologia Se imagina Um rapazinho, portanto E às vezes rapazes de quinze anos Tem rapazes que são desenvolvidos aos quinze Tem outros que só vão desenvolver mesmo Com dezesseis, dezesseis Tanto que a impressão que a gente tem Que embora a Bíblia diz que ele era famoso Mas ele era um rapaz Era um menino ainda Os irmãos, de certo modo No quesito Guerreiro Realeza O desprezavam Ele fazia aquele trabalho Mais Digamos assim Desprezado Que era cuidar das ovelhas Aquele com ninguém A medida que um ia crescendo Pronto, agora sobrou pra você Um irmão ia jogando pro mais novo Até que caiu no Davi Mas Davi amava ser um pastor de ovelhas Ali ele passou pela escola de Deus De modo que quando ele chega No capítulo 17 Que hoje eu não vou falar Da unção de Davi Eu estou aqui pra repetirmos Sobre o desafio que ele teve com Golias E como é que ele foi parar Como é que ele viu Golias Ele não era guerreiro Ele cuidava das ovelhas Pois é Os irmãos dele é que eram guerreiros Os três irmãos mais velhos de Davi Seguiam Saúl Que naquele momento Era o corrente rei de Israel E ele foi levar então Alimento Suprimento Ele foi levar Alimento pros irmãos E trazer notícia dos irmãos pro pai O pai estava preocupado Por quê? Porque normalmente se ia pra uma batalha Ficava ali Três, quatro dias Uma semana Ou às vezes eu chegava E a batalha já acontecia Só que eles já estavam lá Quarenta mais Só há quarenta dias Eles já estavam acampados em Elá No vale de Elá De um lado do vale O exército de Israel Do outro lado do vale A Bíblia nos fala O exército dos filisteus E durante quarenta dias Golias saia Ele era um gigante Ele era muito alto Tinha um escudo A espada dele A lança dele Melhor dizendo Era tão grossa Que ela era mais grossa Do que a viga De um tecelão Naquela época A máquina que se usava O tear Que se usava Para tecer os tecidos De tão forte que ele era A lança dele Era muito grossa Muito mais grossa Do que o comum Davi chegou lá Para visitar os irmãos Levar comida Pães Queijos Inclusive para o comandante Mas a gente sabe Que ele não estava só levando Ele estava indo Para trazer mensagem Recado para o pai dele Porque o pai estava preocupado Quarenta dias Mais de quarenta dias Que teve o tempo Que levou para eles chegarem lá Tinha um passado E nada dos irmãos de Davi E quando ele chega lá Ele chega bem na hora Que ele vê aquele Aquele homem gigante Sair E desafiar o exército De Israel Qual era o plano Dos filisteus Que Golias Em vez de um monte De gente se degladear Golias ia lá E dizer Olha Vem alguém Escolha alguém Entre vocês Para lutar comigo Se eu ganhar Vocês vão nos servir Vocês vão ser nossos prisioneiros Mas se vocês vencerem Nós vamos ser prisioneiros De vocês E o exército De Israel Se sentiu acuado Se sentiu De alguma forma Sem saída Por quê? Porque eles não tinham Um guerreiro Que fosse Para o Pagolias Ninguém Eu vou Ninguém se Se voluntariava Ninguém se colocava Na posição De ir para enfrentar Golias E a gente olha E fala Mas que covardes Eu vou te contar Um exército A gente pensa Às vezes assim Mas para para pensar Quais são os gigantes Na sua vida hoje? Porque todos nós Temos gigantes Na nossa vida Todos nós É o medo? É a timidez? É um trauma? Ou coisas até Mais comuns Mais práticas? O que seria Que está Será que está Lhe Acuando? Está lhe limitando? Está lhe desafiando? Lhe provocando? Lhe insultando? Enfraquecendo A sua fé? Conflitos? Doença? Desemprego? Uma dependência? Um vício? Escondido até Quem sabe A tua família não sabe Mas quando você se sente Às vezes até É uma coisa comum Como a internet Mas já é um vício Por quê? Você Quando Em vez de encarar A realidade Lidar com os problemas Enfrentar o gigante Você vai lá E Se afunda Naquilo ali Se distrai Com aquilo ali E aquilo se torna Então uma desculpa Mas quando a gente Para para pensar Encarar a realidade A gente vê que é exatamente A mesma situação Em que se encontrava O exército de Israel Qual é o problema? Eles estavam Acuados Mesmo sendo Desprezados Mesmo sendo Afrontados Mesmo sendo provocados Por golias Eles não Eles se sentiam Paralisados Quantas pessoas Quantas de nós Quem sabe você Eu não estou apontando O dedo não querido Eu só estou dizendo Que você se encontra Em uma posição Semelhante Igual Idêntica A que o exército Israel estava E quando Davi Viu aquilo Ele falou Pela lá Quem é esse Circunciso Quem é esse Sem Deus Quem é essa pessoa Que está Falando isso Do meu Deus E ninguém faz nada Eu vou lutar com ele Rapaz Os irmãos De Davi Quando eu vi Você deixa De ser xirido Moleque Sai daqui A quem tu está Pensando que é Ele calma Calma Só perguntei Não posso falar Não posso Tu tá Tu você Vai se enxergar Né Às vezes irmão As pessoas A gente se estranha Como Um irmão Fala com o outro Mas quando tu está Com o nosso A gente fala assim também Aquela linguagem Entre irmãos Esculhambaram Como Bom nortista Diz aqui Com o irmão deles Mas o irmão Davi não se deu Por satisfeito Aí ele procurou Mas vai Que história é essa Aí contaram Como é que ia ser O que o rei tinha prometido Só sei que a notícia Chegou aos Ovidos De Saúl E se você ler Pegue a sua bíblia depois E você pode ler É um capítulo Meio longo Eu não vou ler ele todo Primeira Samuel Vai lá no índice Da bíblia Você vai ver o pentateuco Juízes Rú Tirã Exodemias Você Aí nos profetas Vai lá procurando Você vai chegar Tem dois Samuel Primeiro Samuel Segundo O primeiro Você vai lá na página Daí você vai encontrar Nos números maiores Em negrito Grande São os capítulos Vai no 17 E você vai encontrar Essa história Eu quero no entanto Avançar Porque Eu tenho uma boa notícia Para você A notícia é Que o seu problema O seu gigante Pode ser tão grande Quanto o Elias Ou até maior Mas Deus É maior Do que o seu gigante Você já tinha Para pensar nisso Porque às vezes As coisas se agigantam Até existe essa expressão Nos nossos dias Os problemas Se agigantam As dívidas Se agigantam Elas se tornam Como que gigantes Como muralhas Diante de nós E nós não temos Como transpô-las Então a gente Fica fixado Aterrorizado Olhando para aquilo E hoje Eu quero te convidar Para de olhar Para o gigante E olhe Para o teu Deus Porque Deus O teu problema Pode ser grande Mas o teu Deus O Deus criador O teu criador Que sabe você Está distante dele Pois hoje É dia oportuno Ele me colocou aqui Para te alertar Está na hora De você voltar Para o Senhor Por quê? Porque só ele É maior Que o teu problema O teu problema É grande? É É uma dívida? É um vício? É uma doença? É um conflito Familiar Aparentemente Já insolúvel? Um crime Foi cometido Humanamente Parece não ter perdão Com Deus Tem solução Quando Cristo Morreu na cruz Ele Roubou Ele tirou de Satanás O poder O poder da morte Que era o supremo poder E é verdade Que hoje Conforme a gente vê Escrito em 1 Pedro O capítulo 5 8, 9, 10, 7 Satanás Ruja ao nosso redor Como um leão Procurando Quem ele possa tragar Então a pessoa Que está ali Indefesa Que está ali Sem Deus Que está ali Desprotegida Ela se torna vulnerável Mas quando uma pessoa Fala Não Tu és o meu Deus Tu és o meu refúgio E Deus fala Meu filho Minha filha Não temas Eu sou o teu Deus Não tenha medo Eu te ajudarei Eu te fortalecerei Eu te segurarei Com a minha destra fiel Com a minha mão direita Vitoriosa Isaías 41, 10 Quando você fala Tu és meu Deus Ele fala Eu sou o teu Deus Eu vou te ajudar Eu vou cuidar de você Nesse momento A perspectiva muda Satanás será aquele Que apenas poderá Rugir ao teu derredor Te atacar E te vencer Nunca Nunca Por quê? Porque você é guardado Pelo leão de Judá A raiz de Jessé O filho de Davi Jesus Cristo Que morreu por você Na cruz Quando ele morreu Por que a gente Fica falando da cruz? Porque a cruz Foi o momento Em que as chaves Da morte Foram tomadas De Satanás Eu li outro dia Uma ilustração Que eu achei muito pertinente Para esse momento Sobre serpentes venenosas E a gente sabe Que Satanás É a grande serpente Há serpentes Há víboras Tão mortíferas Tão venenosas Que mesmo morta Digamos que ela seja cortada E ela seja morta Por mais que ela fique ali A cabeça Ali onde estão as presas Precisam ser enterradas Porque se ela ficar ali Alguém pisar em cima Mesmo aquela serpente Mesmo aquela serpente Estando morta Aquele veneno Ainda é mortífero Ele poderá matar Aquela pessoa Satanás Está morto Ele foi morto Por Cristo na cruz Ele foi vencido Ele foi vencido Mas o veneno dele Ainda é mortífero Isso aqui é distância dele Onde que eu quero chegar Com essa mensagem Primeiro Para quem é que você está olhando Para o gigante Ou para o teu Deus Fica muito claro Na vida de Davi Que Davi Não olhou para o do gigante Ele olhou para Deus E ele tinha Essa noção De quem Deus era Porque ele tinha Comunhão com Deus Então ele tinha a noção Deus 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 Tu és o meu Deus Ele tinha essa noção De quem Deus era Quando ele viu aquele gigante Ele falou Esse gigante Fazendo isso com o meu Deus De jeito nenhum A gente Eu vou até esses dias Aqui no Voz Mulher Vou estar pegando um pouquinho Sobre Davi E a gente vai continuar A gente sabe Que ele venceu Com uma pedra E um estilingue Uma baladeira Uma funda O nome que você queira dar Tem vários nomes Dependendo de onde No Brasil Que se dá Aquele instrumento A baladeira A funda O estilingue Enfim Que Davi Atingiu Golias E Golias Foi morto Com a própria espada dele Não de Davi De Golias Mas a pergunta Que eu quero fazer Para você hoje É quem é O teu Davi Eu vou ser sincera Durante muito tempo Eu achei Que o Davi Era eu Eu é Deus vai me dar Uma pedra Vai me dar Uma funda E eu vou derrubar Os meus gigantes Mas eu quero Que você entenda Hoje Querida Querido Que está me assistindo Que o teu Davi É Jesus Cristo Só ele Tem poder De derrubar O gigante Chamado Satanás Quando você Entrega Quando você Se submete Entrega A tua vida Se submete Ao senhorio De Cristo Ele vai lutar As suas batalhas Ele vai ser O seu Davi E aí É que está O grande X Da questão Muitas pessoas Acham que Elas tem que ser O Davi Não Eu tenho que vencer O meu vício Não Eu tenho que Consertar Minha vida Não Eu tenho que vencer Esse problema Para depois Vim para Deus E Deus está dizendo Não Você não está entendendo Você tem que Vim para mim E eu vou solucionar O teu problema Porque tem problemas E coisas Que não são Para você solucionar Eles são Fora da tua raia Fora do teu alcance Fora do teu poder Deus usou Davi? Usou Em muitos sentidos Ele pode me usar? Pode Mas há gigantes Os vícios A pornografia O álcool A droga Conflitos Brigas Ódios Há muralhas Que só vão ser Derrubadas Pelo poder De Cristo Jesus Se você Quer vencer Os seus gigantes Você precisa Reconhecer A sua dependência De Jesus Cristo Como você reage A ideia De que Jesus É o teu Davi E não você Para de mimimi A gente fala Você vê como a gente Quer estar Orgulho Até Até Diante da batalha A gente está Quebrado A gente quer Reconheça A sua dependência De Cristo Reconhecer A dependência De Cristo É aceitar Cristo É dizer Não Cristo Eu não sou suficiente Eu preciso Eu preciso de ti Do teu perdão Da tua graça Da tua força Da tua salvação 1 Pedro 5 A partir do verso 6 Humilhar os portantes Sob a poderosa Debaixo da poderosa Mão de Deus Para que ele Em tempo oportuno Vos exalte Lançando sobre ele Toda Toda Lançando sobre ele Não é você Carregando Você vencendo Lançando sobre ele Toda a tua ansiedade Porque ele Tem cuidado de vós Sede sóbrios E vigilantes O diabo Vosso adversário Anda em derredor Como um leão Rugindo Procurando Quem ele Possa devorar Resistir a ele Firme na fé Firme com Cristo Escondido Em Jesus Certo De que Sofrimentos Iguais aos vossos Estão se cumprindo Na vossa irmandade Espalhada pelo mundo Ora O Deus De toda graça Quem Cristo Vos chamou A sua eterna glória Cristo vos chamou Para estar com ele Cristo vos chamou Para servir Cristo vos chamou Para depender dele Depois de ter sofrido Por um pouco Ele mesmo Há de vos aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar Deus Nós estamos Na tua presença Reconhecendo Que nós Confundimos As bolas Nós achávamos Senhor Que éramos nós Que eu que tenho Que vencer O meu gigante A minha amiga Está chorando Aliviada Aliviado Quem sabe Esse pai Esse rapaz Esse homem Esse senhor Porque ele Estava achando Que era ele Senhor Que tinha que vencer Mas senhor Tu és o nosso Davi Tu és aquele Que lutará Por nós Tu és aquele Que vai derrubar Os nossos gigantes Que vai nos perdoar Que vai nos libertar Dos nossos vícios Que vai nos salvar Pai Pai nós lançamos Sobre ti agora Toda a nossa ansiedade Toda a nossa preocupação O nosso pecado E nós reconhecemos Que dependemos De ti senhor Que nós não somos Bons o suficiente Que nós não temos A força Que nós não temos Como sermos senhor O suficiente Retos Bons Na tua presença A nossa justiça A palavra diz A bíblia diz São como trapos Na tua presença senhor Nós reconhecemos isso E te pedimos Perdoa Perdoa o pecado Perdoa o meu pecado senhor Perdoa o pecado Dessa pessoa Que confessa agora Os seus pecados E te recebe Como senhor e salvador Da sua vida Essa pessoa Que a ficha está caindo Que ela está entendendo Que ela tem lutado E lutado Quando na verdade Ela precisa Entregar a ti senhor Essa causa pai Juntos agora Eu me junto Eu junto a minha fé A fé dela Nós entregamos a ti Essa família Esse filho Essa filha Esse problema Esse vício Esse casamento Que está se desfazendo Pai Pai A necessidade Pai A falência A dívida O problema Financeiro A necessidade De um emprego Essa pessoa Tem lutado Agora pai Nós fazemos a ti Nós lançamos Sobre ti Essa ansiedade Essa preocupação Esse temor Entendendo Que tu Tens cuidado De nós E tu És o nosso Davi E és tu Que vai derrubar O nosso gigante Nós te pedimos Senhor E te agradecemos Por essas bênçãos Eu apresento a ti Senhor Cada pedido De oração Da Fabiana Pai Do Márcio Pai Da Sueli Do pastor Alex Se cada pessoa Que ainda está ligando Que já ligou Senhor Nós apresentamos A ti agora Em nome de Jesus Amém Jesus É o alfa E o ômega Suas mãos Nos dão segurança Sua presença Nos transmite Nos transmite A paz E Seu nome Tem poder Jesus É o alfa E o ômega Suas mãos Nos dão segurança Sua presença Sua presença Nos transmite A paz E Seu nome Tem poder Ele é o rei Que governa O universo Que acalma O mar E anda Sobre as águas Ele é santo Acima de tudo E já venceu O mundo por nós Ele é santo Incomparável Seu nome É Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Que governa O universo Que acalma O mar E anda Sobre as águas Ele está Acima de tudo Acima de tudo Incomparável Seu nome Seu nome Jesus 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 Ai Perfeita canção Na verdade Amarrando aí Com a mensagem Corroborando com Realmente a mensagem De que ele é perfeito Ele é incomparável E nada 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 Foge Ao poder dele Glória a Deus E aí Você quer ser sua Davi Ou você preferir que Jesus Seja Jesus Jesus Gente Então olha O CD vai pra Fabiana A gente não sabe De onde ela é Porque ela participou Por e-mail Mas enfim A nossa produção Vai fazer contato Com você Fabiana E o CD da Paola Pra você O concurso Paola Que você está participando Vai ser agora em julho Isso As votações Vão começar Do dia 3 Ao dia 8 De julho E você pode Ligar para o 24610093 Ou pode entrar lá No site da Rádio 93 FM Da Rádio 93 E como é mesmo o nome Do concurso? É o concurso São Gospel 93 São Gospel 93 E essa voz ungida Linda Maravilhosa Dá o votinho lá Pra Paola Muito obrigada Por participar com a gente Eu que agradeço Um abraço carinhoso A todos vocês Ligando com a gente Na Boas Novas Lembrando Que a Boas Novas Está aqui Porque você Vocês Semeadores A cada dia A cada ano Já são 24 anos E a gente só pode dizer Grandes coisas O Senhor tem feito Por nós Por isso estamos alegres Nós chegamos até aqui Caminhando ao lado De pessoas Que veem E entendem a seriedade Do projeto missionário Boas Novas E se comprometem Mensalmente Ou quando podem Colaborar Colaborar orando E colaborar Financeiramente Como semeadores E que alegria Poder estar com vocês Por exemplo Em São Paulo Aqui no Rio de Janeiro Onde estão os estudos Da Boas Novas Que eu estou gravando Temos estudos em Manaus Em Belém Mas eu estou nesse momento Aqui no Rio Onde o canal 5.1 Entrando lá Então a gente está Assim com um alcance Muito maior Aqui no Rio de Janeiro E vocês estão ligadinhos Com a gente Em BH Enfim Bem-vindos todos Está certo Nós somos a Rede Boas Novas E convidamos vocês A se juntarem a nós Para ser semeadores A paz do Senhor Enquanto marcado No próximo programa E a gente termina o programa Com a Paola Ministra Amém E a luz brilhou em mim Nas trevas De forma que não entendi Não imaginei Que a minha entrega a ti Seria intensa Ao decidir por ti Fui transformado Remido Curado Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Me libertou Que não passe De mim Teu Espírito Eu te quero Em mim Senhor Governo a mim Que a tua glória Enche a minha vida De ti Senhor Eu me rendo Teu amor Teu amor Me resgatar Pra tua glória Não imaginei Que a minha entrega a ti Seria intensa Ao decidir por ti Fui transformado Remido Curado Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Me libertou Que não passe De mim Teu Espírito Eu te quero Em mim Senhor Governo a mim Que a tua glória Enche a minha vida De ti Senhor Eu me rendo Eu me rendo Teu amor Me resgatar Governo a mim Governo a mim Que a tua glória Enche a minha vida De ti Senhor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Teu amor Me resgatar É a tua glória É a tua glória É a tua glória Obrigado.